O senhor chama, elas vêm. Vêm já, quer ver? Faz tudo. Peca! Ah! Peca! Vamos! Peca! Vamos! Peca! Ah! Bora! Olha aí. Peca! Vai aí. Deixa eu ver se ela vai. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial. A loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Bom, galera, estou aqui hoje na Fazenda Bela Vista. E ela faz jus ao nome, né? Bela vista mesmo. Um estilo de um chalé romântico. Muito linda, muito bem cuidada. Tem tudo que uma fazenda histórica aqui na Cochilha Rica pede, né? Que são as taipas e os cercados de taipas em volta do casarão. Para lá você vê, bem do lado da casa, o galpão principal. Muito bem cuidado, muito bacana. Olha lá. Olha que espetáculo. Espero que vocês gostem. O seu vídeo está show de bola. Vou mostrar tudo para vocês. Vamos ter uma entrevista bacana com um senhor aqui que conhece esse lugar aqui há mais de 25 anos. Então acompanha com a gente aí. Tchau. 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 Bom pessoal. Eu estou hoje na Fazenda Bela Vista, mais uma joia aqui da Cochila Rica. Não é isso? É isso. Estou aqui com o Seu José Vieira, que é o Zé Vieira. Seu Zé ou Zé Vieira? Zé Vieira. E ele é o artista aqui da Fazenda. Se não fosse ele, por vários motivos, essa fazenda não existe mais. Não. Não é isso? É isso. Por quê? Dentre reformas, mexer em tudo, que ele é um pouco de carpinteiro, marceneiro, pedreiro, engenheiro, arquiteto, ele faz de tudo um pouco. A fazenda, numa ocasião, podia ter acabado por causa do incêndio, não é isso? É o incêndio que aconteceu. E aí, como é que foi? Conta um pouquinho da fazenda. Aí nós estávamos aí com a turma que estava pintando a fazenda e daí vimos um fogo de noite. Estava tomando banho, aqueceu o fio, daí corremos para apagar, daí fomos apagando, apagando e não conseguia mais. Aí eu pensei e disse para a turma, que é muito alto aqui no Soto, que desiste. Começou lá em cima. Começou lá em cima. Eu estava desistindo, daí lembrei de uma caixa d'água que tinha mil litros de água, aí conseguimos apagar. Bem do lado, né? Bem do lado, o fogo estava quase dentro da caixa. Aí conseguimos apagar. E isso, vocês vão ver a fazenda, que linda que é a fazenda. Isso foi há uns seis anos atrás, né? Seis anos atrás. Então a fazenda já estava desse jeito que vocês vão ver aqui e começou a pegar fogo. Se não é ele junto com a turma que estava aqui para agir rápido e ele pensar na caixa d'água, tinha perdido tudo. Ah, tinha, tinha perdido. Porque o fogo vai rápido. Ah, vai rápido. Então é o seguinte, nós vamos apresentar um pouquinho a casa e alguns detalhes da casa, que isso aqui é uma lenda viva e ele tem em cada cantinho da casa. Aí o senhor já meteu a mão, não é isso? Já, já mexi com tudo aqui. Essas madeiras, a casa é original, o assoalho original, o forro original. É interessante falar que ele tem um forro duplo, né? Ele tem o forro saibus aqui e na parte de cima ele tem o assoalho. O assoalho, o assoalho. Então ele tem um espaço entre um e outro. Até do barote que dizem, é mais ou menos uns 20 centímetros. E isso ajudou, porque no fogo que deu, só pegou no assoalho de cima que ele conseguiu depois trocar. Não chegou a pegar no teto. Não chegou, mas cai lá em cima, a madeirema das telhas queimou tudo e caiu para baixo. Lá em cima. Lá em cima. No teto do sótão. No teto do sótão. Não nesse aqui, né? Que é onde ia acabar com tudo. Pois é. E aí, as dobradiças são originais, portas. Original. Mostra para a gente alguns detalhes da casa aí, José, que eu vou acompanhar o senhor aqui. Aham. Que o pessoal gosta de ver. Essa aqui é a sala principal, né? É, aqui é a sala, não, aqui é a, eles diziam a sala de jantar. Sala de jantar. Antigamente, né? Acho eu que era isso, né? E essas mobílias, pessoal, essa casa chegou a estar abandonada, não é? Teve, teve abandonada. E há mais de 25 anos atrás, a família do seu Zé comprou, Zé Vieira comprou e fez essa restauração aí, trouxe mobílias da família, mobílias de época e compôs aí o cenário, não é isso, José? É isso aí, é isso aí. E daí toda a família estudou para ela voltar o que ela era antigamente, né? Na fazenda, conservar como se fosse antiga, né? Então tá muito pintadinho, tá tudo ajeitadinho, manteve o sótão, assim. Eu rodei em outras fazendas, essa fazenda tá muito bem conservada, isso é bacana. É a nossa, não deixei cair nunca. Só se um dia abandonar, eu não abandono. Saiu daqui, dessa sala aqui, essa parte aqui, hoje é a sala de jantar, é isso? É, aqui é a sala de jantar, aqui. Então ó, esses móveis veio de São Paulo, era da mãe do João Jorge que comprou isso aqui, o Jorge Demetro que é de São Paulo, veio de São Paulo que era da mãe dele. Esses móveis aqui. Toda essa mobília. Isso aqui tudo era dela, de São Paulo. Aqueles lustros eram dela lá em São Paulo, todas essas coisas. Olha que linda que é essa casa, pessoal. Ela tem um estilo romântico do lado de fora e quando você entra, ela mantém esse estilo. É um luxo. E uma vista linda, né? Ah, é linda, é bela vista, né? Ela vai embora, a fazenda vai lá, olha, aquele pinheirinho lá no fundo, lá bem no meio do cão, coisinha verde lá. Olha lá que bacana. Lá passa a fazenda. E vai embora. Aqui tem um quartinho. Quartinho das incílias. A gente chama lá, astraia de rima. Astraia, astraia. Olha aí, pessoal. Astraia. E todo lugar faz juiz ao nome dela, né? É. É verdade. Então, fala um pouquinho dessas dobradiças pra gente. Explica pra turma aí. Esses trincos aqui, esses trincos aqui é da época que foi feita a casa. Isso aqui, eu não sei nem da onde veio e como é que era antigamente. Esses trincos aí não existem. Só nas casas antigas, talvez aqui da Cochilharico você encontre. É. Aí em cima é mais reforçado. É tudo assim? Tudo assim. Tudo antigo que ninguém mexeu. E eu fui arrumando e ajeitando pra ficar antiga. Aqui tem uns estribos daquele bem antigo, pessoal. É. Olha que salinha jeitosa. Todo cantinho tem um detalhe bonito pra gente ver. Aqui tem mais os trincos bonitos pra ver. Que esses trincos é importante, né? Isso não tem lugar nenhum. Isso tudo foi feito na fazenda? Já na época foi feito aqui. Tudo isso foi comprado e trazido e colocado. Agora a maioria aqui foi feita tudo na fazenda. Na madeira foi trabalhada ela aqui. A pessoa fez esses... Eles tinham as ferramentas que faziam isso aqui, tudo aqui. Não faziam fora. Esse madeiramento todo da casa. Tudo tirado na fazenda. Tudo feito manual, tirado na fazenda. Na fazenda. E é de pinheiro. Pinheiro. Pinheiro do nosso pinheiro. Duas soalhas e o teto, tudo? Tudo ele, tudo ele. Aqui na região tem fartura, né? Dessa madeira. Tem, tem, tem. Tinha muito, mas aqui mesmo separaram muita madeira daqui. A gente vai no campo e vê dois, três pinheiros juntos que brotou. Entendi. Temos a madeira tirada. Então olha pessoal, uma sala muito bonita. Olha que bacana. Tá lá embaixo. O trabalho dessa, disso aqui, ó. Ali, o pé dela, que coisa linda, ó. Isso tudo era da mãe do João Jorge. Também que, hoje ela teria uns 80 e poucos anos. Aqui são dois quartos, é isso? Dois quartos. A casa são quantos cômodos? Um, dois, três, quatro. Quarto tem três, da casa antiga, né? Três quartos da casa antiga. Ali um quarto dava pra dentro do outro? Dava. Que era, era, era um padrão mesmo, um costume da época, né? Claro, um costume da época. Saía de um quarto e entrava no outro? Entrava no outro. Tá vendo, pessoal? Que ali tem uma porta, ali, ó. Você saía de um quarto e entrava no outro. Olha que bacana. O fazendeiro cuidava das moças que tinha, e daí um cara tinha que descer por aqui. Tinha que se virar, né? É. Aí, ó. Eu falo que todo cantinho é bela vista, né? Então foi aqui em cima que o fogo começou. Aqui em cima começou o fogo. O senhor largou tudo e falou, vou lá agarrar lá pra ver. É, é. Vim correndo pra apagar o fogo e conseguimos apagar, né? Graças a Deus. E hoje a turma tá curtindo aí, ó. Aqui o quarto do casal, aqui. Mais um quarto que tá vendo a porta ali, pessoal? É. Olha lá, ó. Era comum esse tipo de situação, né? É que na coxírio tem muito. Tem muito. Passar no quarto dos pais quando a moça descia. A moça ou as crianças. As crianças. Não podia sair fora. Não podia. Sem passar por dentro do quarto dos mais velhos, né? Olha que tipo de trinco, ó. Essas trancas da casa são todas originais. Bom, engraçado que ela tem um desnível aqui, né? Aí foi feita, foi feita essa casa nova. Não posso te dizer que ano foi. E quem fez ela também não sei. É um novo que é antigo, né? É, novo que é antigo. Que eles fizeram isso aqui pra aumentar a casa, né? Entendi. Aqui tem um quarto também. Então aqui tem um degrau, ó, pessoal. É. Que sai dessa sala aí de cima. Essa lareira é muito antiga, saiu. É, né? Muito antiga. Antigamente eles faziam fogo. Olha que cantinho especial aí, pessoal. Ali no banheiro. Aqui tem mais um quarto? Aí tem mais um quarto. Quarto aí é da menina. Olha esse quarto. Vê se não é um quartinho de boneca, olha. Lindo, 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 né? E essa mobília? É da família? Qual o histórico dela? Veio de São Paulo. Quando ela nasceu, que era pequena, a Bárbara, a Viviana, a mãe dela, deu. E o pai deram pra ela. Então trouxeram pra cá. E aqui uma cozinha? Aqui, ó. Aqui que eu sei de antigamente, aqui eles botavam a bebida, pra refrescar. Pra refrescar. É. Então tem uma coisa aqui, ele é todo tijolo, só entra aqui. Entendi. Ele mantém fresco, né? É, tudo aqui. Todo mundo usava essas coisas. E a casa toda cercada de taipa, pessoal. Olha aí. Toda ela cercada. Com essas taipas aí. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Eu tirei o... Tirei o... O bacião aquele eu tirei. Ah, tá. Tirei pra ficar mais... Fez um banheiro novo, né? Fez tudo novinho, né? É, a verdade é que vai se adaptando, né? É, e a família vem e daí quer... Tem que ter um conforto. Um conforto diferente, né? Aqui uma cozinha muito charmosa. Olha aí, ó. Olha que fogãozinho lindo. Essa casa, cara, todo o cantinho dela é muito bonito. Onde você olha... Olha que bacana. É bonito. Essa parte, então, é mais nova do que a casa como um todo. Mais nova. Eu gosto muito disso aqui. Por isso que eu levo de pé e acho tão importante conservar. E essa pedra aí que colocaram... Tirado tudo na fazenda. Essa pedra tá no lugar original. Isso aí foi... Não foram vocês que colocaram. Não, foi colocada. Toda essa pedra foi colocada. Ah, tá. Dela foi colocada. Não, mas por vocês ou isso aí já tá há muitos anos aí? Há muitos anos tá aí, né? Ah, tá. Original da fazenda. Justamente. Entendi. A pedra tudo era daqui, né? E tem muita pedra ainda. Bom, engraçado que a arquitetura dela, né? Ela lembra mesmo um chalézinho, né? E tem aqueles lambrequim lá, ó. E aquilo lá pra mim conservar eles. Já mandei fazer. Paguei muito dinheiro pra fazer aquele trabalho. Lá levei um, o cara fez pra mim. Agora eu vou ter que desmanchar essa semana. Que apodreceu lá. A gente fazia tudo novo lá, ó. Em cima fazia tudo novo. Ah, tá. Que caiu aquela parte. Fazia novo, eu digo. Mas a madeira não. A madeira fica tudo igual, né? Sim. E essa madeira tem toda essa idade. E é pinheiro e não apodreceu ainda. É? Não pode ser. E do lado de fora? É. O que eu fiz, eu já fiz, claro. Com a madeira de lei, né? Mais antiga. É. E o que o senhor sabe pra trás dessa história? O senhor tava me contando sobre alguns ex-donos dela. O mais longe aí que o senhor sabe de lá pra cá. Como é que foi esse histórico aí? Essa fazenda aqui foi comprada do seu Ulisses Andrade. E ele era o proprietário. Quando nós compramos, ele tinha faz uns 20, 6 anos que compramos aqui, ele tinha uns 75, quase 80 anos. Então ele que comandou tudo isso aqui, fez tudo isso aí, que ele tocou essa fazenda. Os filhos se criaram aqui com ele, tudo, né? Então foi tocada por a mão do seu Ulisses Andrade. E era o quê? Pecuária? Pecuária. Só pecuária. Não tinha mais nada que só pecuária. Ninguém plantava na coxilha rica antigamente. Vê se eu aguento isso aí, ó. Elas têm uma área enorme pra ir. Vieram aqui agora bem em frente o casarão pra poder compor o cenário, entendeu? Elas estão posando de artista aí, olha. Tá a turma toda aí, ó. Ó, olha que charme. Vê se aguenta. E o casarão tá lá, ó. O senhor chama e elas vêm? Vêm já. Faz tudo. Preca! Preca! Vamos! Vai carreira! Vamos! Preca! Bora! Vamos! Vamos! Amém. 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 Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Amém.